O acidente aconteceu por volta de 7h40 da manhã de domingo. O carro branco passa pela avenida Leste Oeste e no cruzamento com a avenida Castelo Branco, o motorista perde o controle. Um pedestre que passava do outro lado da avenida Leste Oeste viu tudo. Vizinhos contam que o motorista ficou machucado e foi socorrido por amigos. Ele machucou a perna e o peito, que o airbag não abriu, né? E aí o outro que estava atrás não esperou socorro, pois ele no carro levou ele de rápido para o hospital. Era um rapaz jovem? Jovem, jovem. Deve ter uns 30 anos, eu creio, por aí. Nós já cansamos de mostrar que o problema aqui é o desnível para quem passa ali pela Leste Oeste no cruzamento com a avenida Castelo Branco. A CEINFRA tinha prometido colocar uma lombada eletrônica aqui até a sexta-feira da semana passada, mas absolutamente nada foi feito até agora. Nos últimos dias, o número de acidentes no mesmo local e pelo mesmo motivo é surpreendente. Os acidentes no desnível do asfalto da Castelo Branco já causaram até mortes. Os moradores precisam socorrer os acidentados. Muitos já desistiram de refazer os muros de casa. Claramente voou no desnível. Independente da velocidade, é o desnível que faz voar e a pessoa vai parar longe.